E pra deixar o sossego do meu rancho macanudo Basta a sua voz de um clarim com China e Cusco me mudo Na defesa do Rio Grande Que adoro acima de tudo Bueno moçada, mais um programa sem alambrado Que vai começando pela sua Lagoa TV Hoje a nossa parceria mais que baguala É do meu amigo, do meu amigasso, do meu irmão Bruno Ávila Doutor Bruno Ávila, um advogado de renome E é justamente sobre esse tema Que eu quero saber dele o seguinte Bruno, tu é um advogado, um cara estudioso Um cara que hoje trabalha defendendo esse pessoal por aí Quando que começou a sua ligação com o campo? Eu sei que tu é um homem a cavalo, um homem que gosta Um homem que sabe gerenciar uma fazenda Da onde vem esse teu apego? Vigolo, obrigado pelo convite Eu fico muito feliz de estar aqui falando com vocês da Lagoa TV Primeiro porque é um canal importante pro nosso município Nosso município que é um município carente De muitas coisas E a informação eu acho que é a arma do futuro Então a Lagoa TV tem feito um trabalho muito importante Pra TAPS e região Mas Vigolo, tu me falou uma coisa que tu errou no início Falou que eu sou um advogado de renome Mas muito antes de ser um advogado de renome Eu sou pecuarista, todos sabem A minha família trabalha com pecuária E nós fomos criados, eu e minha irmã No campo, dentro de uma mangueira Com petiço, com ovelha, com vaca E claro que dentro das voltas da vida Tivemos que buscar outros caminhos Pra poder sobreviver nesse mundo agressivo Mas esse amor da pecuária e dos cavalos Vem desde a infância Eu me lembro que quando eu tinha 4 anos de idade Os meninos do meu colégio Que eu estudei no colégio em Porto Alegre No colégio Cruzeiro do Sul Os meninos do meu colégio todos tinham bicicleta E eu tinha um petiço Então isso foi uma coisa que eu enfrentei Muita dificuldade pra poder me relacionar Com aquela gurizada da cidade Mas foi legal, foi importante Várias culturas, vários conhecimentos Muitas vivências E o campo, eu acho que todo gaúcho que se preza Tem um amor pelo campo Tem um amor pela natureza Porque o campo, ele nos dá tudo o que a gente tem E é isso que eu tinha pra te dizer A gente sempre busca mostrar pros outros O orgulho que a gente tem pela nossa cultura Até porque em algum momento A gente vai acabar se transformando em referência Pra essa gurizada Que tão meio perdida sem referência Hoje infelizmente a nossa cidade É referência ao funk E eu não tô desmerecendo a cultura do funk Mas que não é a nossa cultura Então eu defendo essa bandeira Defendo a bandeira do tradicionalismo Justamente por esse motivo Pelas referências que nós temos lá Dos nossos antepassados E que seguem até hoje Bruno, em primeiro lugar eu quero dizer Que eu não errei quando ele disse Que ele era um advogado de renome Como é bom Outra coisa, além dele ser um homem a cavalo Um homem que conhece a lida Por ser criado nela e por gostar Essa tua ligação com a arte Com a Viguela De onde é que vem? Bah, Vigolo Isso é uma coisa muito antiga O meu avô, o Junô Moraes Lima Que é do município aqui do lado Nossa antiga Doris de Camacuã Vila Vasconcelos Hoje Sentinela do Sul Ele era neto do velho Picurra Moraes E ele era um músico Assim, um músico Sem lapidação Mas com uma capacidade Impressionante E o meu pai também O Guga O velho Guga Ávila Também toca violão E na nossa casa Sempre teve muita música Eu sempre costumo dizer Que nós temos menos contato Com televisão Do que nós tivemos com música E muitas vezes Eu me lembro na infância De não ter TV E ter um rádio ligado Dentro de casa Então O violão Claro Eu sou amador Nunca Nunca perto do amigo Que é o profissional da cidade Mas Mas a gente sempre procurou Nos churrascos Encontros Tocar Para divertir o pessoal E fazer o que gosta E é isso aí Tchê Então como dizia O nosso amigo O Glênio Fagundes Nos brinda com o tema Por favor Eu nasci Eu nasci de queixo duro Ninguém me quebra o corincho Gosto muito de buchincho Que se baila no escuro Na sola da bota um furo De tanto arrastar o pé Nunca canta a garnizanha Em terreiro de galo puro Não me gostou Disse ele Toro bravo Ceboleia A cascavel Bate o guiso E pelincho Se balanceia Lagarto Não tem pestana E sorro Não tem sobrancelha E se blandeando Ele aí veio Bufando E dando pataço Um facão Marca formiga E um pala Ao redor do braço Mas parecia Um curisco Na noite Cortando espaço Ali no mais Tem um grito Te arremanga Piala caio O gato Por ser ligeiro Salta de longo E soslaio E quem quiser Guabiju Que venha Sacude o gaio Saímos Trançando Ferro Como um touro Num pelado E eu venho Lá das missões E no mundo Não fui domado Espatifei Um canzil Nas aspas Do desgraçado Fiquem com Deus E até o próximo programa Se Deus quiser E dali Saí bufando Como um touro Jaguané A vaca Mansada Leite A brava Dá quando quer